Fala pessoas, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal, é isso aí galera, mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu parceiro Shange Vlogs, é isso aí galera, Shange Vlogs também tem um canal no YouTube E o canal dele vai tá aí na descrição e ele tá aqui hoje pra me ajudar aqui no... Então galera, antes de começar o vídeo desse celular aqui já pra fortalecer, vai abrir o canal Porque a gente fez um vídeo lá, deixa o seu like lá também, se inscreve no canal pra não é inscrito E se inscreva no canal dele, ajuda a minha família, ajuda aí o meu canal pra você, divulga aí pro seu colega E ele tá com 600 inscritos e essa merda pra esse mês que ele quer é mil inscritos E quando ele chegar a mil inscritos ele vai fazer uma coisa... Não, foi que você tá com 600... 700 esse mês? Não é mil não? Fondas! Fondas! Mil inscritos se for capaz e esse mês se não for capaz pelo menos até 700 E quando ele chegar a mil inscritos... Se esse mês, ó, se esse mês eu bater mil... 700 inscritos... Eu corro só de cueca no sinaleiro, o sinaleiro... Pronto... Sinaleiro, fala... Chegar a 700 inscritos, cara... Esse mês! Esse mês ele vai correr de cueca no sinaleiro... Onde que é esse carro? Para, não sei falar, essa porra... Sinaleiro, velho... Nossa, o sinaleiro, mano... Mano, pensa... Só de cueca, que eu vou arrancar e vou correr que é treinado... E aqui no centro, aqui é lotado, velho, de polícia toda hora... No centro, mano! É no centro, é no centro... Mano, já vai indo lá no canal dele, já vai se inscrevendo... E deixa a like aqui também! Mostra esse vídeo pro seu amigo, pra ele se inscrever no meu canal também... É, se inscreve no canal também, moça, cara! Ajuda lá, famia! Vai tá na descrição o meu canal! E eu vou tá lá no... Shandy Vlogs com... Shandy, 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 3... Bora pro jogo logo! Vamos pro jogo, porque... Corrente, cueca no sinaleiro, vai se inscrever no canal dele! Simão! Ativa o sininho nos dois, hein? É, o que você prefere, o jogo é isso! O que você prefere? É um jogo que vai falar o que você prefere... Você prefere ficar na sua cidade ou sair da sua cidade? Aí você fala... Ah, não sou eu naquela... Não, e vai perguntar o que você prefere aqui, tipo... O mundo todo prefere, a metade prefere alguma coisa... O que você prefere mais é isso! Então vamos! E vai começar, o que você prefere? Chocolate com sabor de merda? Eca, merda com sabor de chocolate! Ah, é mesmo a bota! Não, mas tem a diferença! Chocolate com sabor de merda ou merda com sabor de merda? Merda com sabor de merda com sabor de merda! Gente, votou, velho! Acertamos! Teve gente que votou em chocolate com sabor de merda, mano! O que você prefere não votar a meca? É... Burro! É... 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 Peraí, galera! Eu tenho um boquinha, mas é rápido, mas é só... O que você prefere não votar a prova a maionese? A prova a maionese ou defecar uma vez uma bola de pênis? o que você prefere o que você prefere sentir-se sensualmente naído pela fruta ter os dedos manchados de risquitos para sempre sentir-se sensualmente sentir-se o que você prefere ser multimilionário ser multimilionário viver em um mundo onde existe pokémon ser multimilionário é claro ser multimilionário o que você prefere falar com fluidez qualquer idioma ser capaz de falar com animais eu prefiro isso eu prefiro nem mais rapaz o que você prefere ter uma vagina na frente eu apertei sem querer cara o que você prefere poder falar em susurranos sussurros 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 só poder falar a gritos sussurros ou gritos sussurros 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 o que você prefere perder um braço e um pé perder uma perna e um braço e uma mão perder uma perna e uma mão o resto eu soco na minha perder uma perna e uma mão né vai nossa velho se for ver é louco que é perder uma perna e uma mão e um braço todinho mas que porra cuzão o que você prefere ser um falcão ser um tubarão ser um falcão um tubarão eu acho que ele ia ser um falcão porque o falcão seria ver tudo seria poder voar tubarão o falcão o povo não tem medo de ser tubarão então ele vai ser o falcão e o tubarão o moleque velho falcão é falcão o que você prefere ter um chefe particular ou ter uma massagista pessoal tem uma massagista massagista é claro o que você prefere deixar usar youtuber youtube deixar de usar facebook deixar de usar facebook ai é claro youtube é foda youtube é foda youtube é foda foda eu dou meu cup youtube eu dou ai apareceu o cara você vai dar um cup youtube é só a família de youtube porra cara em cicatras em cicatras eu vou baixar porque em cicatras eu não tenho cara em cicatras em cicatras em cicatras é o pai do filho só tem filho por que você prefere viajar em um tapete mágico levar cinderela a hora nossa 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 o que você prefere o que você prefere ser julho césar vai falar rapaz o que você prefere ter vai falar rapaz ter que caminhar em quadros pasta sempre pasta sempre o que você prefere O que você prefere? Ter que caminhar em quatro patas, 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 sempre, fazer cunhados de animais em voo. Não, pula, Sté, não entendi nada. O que você prefere? Só poder falar fazendo perguntas, só poder falar citando frases e filmes. Citando frases e filmes. Qual a coisa agora? Citando frases e filmes. Então vai. Ganhou! Mais uma, mais uma. Não, mais uma. Só mais, gostei, gostei. O que você prefere? Estar bebendo? Bebendo numa festa de graduação da sua família? Estar? Sua filha. Estar jogado no casamento do seu filho. Nossa, está bebendo. Está bebendo na festa da graduação da sua filha. O que você prefere? O que você prefere? Beber na festa de graduação da sua filha ou estar drogado no casamento do seu filho? É isso aí, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui mesmo. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever. No meu canal, se inscrever no canal desse camarada aqui também, que ele é muito foda. O link do canal dele vai estar aí na descrição. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Obrigado, familiar. Sai do mato, viato. Sai do mato, viato, velho. Viato. Onde eu clico, aí?